Papa também cumpriu a agenda hoje recebendo os integrantes da Comissão de Combate a Abusos Sexuais contra Menores. Comissão criada pelo Santo Padre há 10 anos. Nelson Giovanelli Rosendo dos Santos, cofundador da Fazenda da Esperança, é o brasileiro que compõe essa comissão criada por Francisco em 2014. Nelson está em Roma e traz o que mais chamou a atenção hoje no encontro do Papa referente ao combate de abusos sexuais cometidos por clérigos. O Papa tinha pedido no ano passado que nós nos esforçássemos para criar formas de poder ajudar as igrejas a que se cumprisse aquilo que ele pediu no modo próprio Vós Sois a Luz do Mundo, onde cada diocese deveria criar um centro de escuta para que as vítimas de abuso sexual pudessem manifestar toda a sua ferida, todo o seu sofrimento. Mas muitas vezes isso não é tão fácil e tão simples para dioceses, em que muitas vezes não tem nem como se manter, quanto mais criar um serviço desse tipo. Então, isso já teve um grande avanço, muitas conferências episcopais da África, da América Latina, da Ásia, estão podendo agora receber essa ajuda. Mas quem está bancando? Conferência Episcopal Italiana, muitas outras instituições que estão interessadas nesse tema e que aportam valores que permitem que a Comissão Pontifícia possa oferecer essa ajuda. O Brasil ajuda de que forma? A parceria CNBB e CRBB é um núcleo de apoio para todas as dioceses do Brasil, no sentido dessa formação dos membros da igreja, dessa criação dos centros de escuta e principalmente prevenção. E o Papa não está conseguindo ler o discurso por causa da bronquite. Ele leu o discurso? Ele passou para alguém? Ele chegou, como sempre, naquela disposição impressionante, já tinha tido muitos encontros, mas por causa da sua bronquite, ele não leu o seu discurso. Mas cumprimentou a todos nós e a gente percebe um grande esforço paterno de pastor de querer realmente encontrar-se com cada um, dar a sua bênção, mas por enquanto não está lendo seus discursos.